E aí galera, mais um vídeo no canal Então galera, a gente tá aqui, a gente vai começar uma trilha solidária Projeto da Lua aí, a gente tá aqui de Itariri A gente vai doar brinquedos para as crianças E agora essa aqui é a minha nova moto de trilha, de cross Meu Deus Eu vi uns vídeos na internet pra aprender, né? E meu pai me deu bastante dicas, né? Meu pai é ex-piloto de motocross E eu não sei se eu vou conseguir falar muito, porque eu tô concentrado aqui, né? E eu espero que seja gravando, eu esqueci que não tem espelho de retrovisor, como que eu vou confirmar? Só ir embora, sempre tive vontade de fazer alguma coisa assim Sempre via meu pai no motocross E... é claro que o motocross é diferente, né? Mas mesmo assim já é uma experiência diferente pra mim, que eu sou acostumada só andar em pista Eu vou estar aqui atrás Primeira vez que eu ando nessa moto aqui, assim, depois de ser adaptada Tem umas partes que tem uns morros, a Lu falou Tá piscando? Tá piscando? Deixa eu perguntar pro meu pai Ó, tá piscando? Tá Então tá gravando Vai ser meio ruim gravar sem ter uma noção se tá gravando ou não O meu pai aí, ó O pessoal tá com sacola, mala Eu tô com uma mochila aqui, levando uns brinquedos E é isso aí Tudo pelo bem Vamos ver a criançada feliz É, aí tem que pegar uma confiança no pneu Até fazer um conhecimento, né, da... da moto Tô feliz pra caramba Mas um desafio aí a ser cumprido E essa é a minha paixão, né, duas rodas A adrenalina, aventura Conhecer novas... novos esportes E sempre fazer o bem, né Pouca conversa com a Lu ali Já vi que ela é uma pessoa muito solidária do bem E que Deus possa abençoar ela e... E o esposo dela também Que são pessoas muito do bem E a galera que tá aqui, né Hoje é domingão, o pessoal tá aí Falei pro meu pai Se eu gostar, vou comprar... Olha a cachoeira ali Falei pra ele Se eu gostar, vou comprar roupa de cross Você queria falar alguma coisa Ai, meu Deus, o cachorro Ai, esse é bonzinho, não vai sair correndo Então tem um Yorkshire Yorkshire da mata Oh, meu Deus Qualquer coisa na dúvida acelera Eu tô pressiu Que legal Oi, tudo bom? É, é verdade Ah, tá gravando Que legal, né Que legal, né Nossa, pai Engraçado, né A moto vai e vai, né Vai, vai Caramba, adoro A outra não vem, né É Tô pegando confiança no pneu É É Que legal, né É É Sai cachorro! Não me dê sustos! E aí? Meu pai tá todo feliz que eu tô aqui. Meu pai trabalhou duro pra deixar as motos prontas e ontem a moto dele ficou ruim a embreagem. Isso 9 horas da noite. Aí a gente teve que levar no mecânico. Ficou 24 horas aberto. Mas ficou pronta uma hora da manhã. A gente quase nem dormiu. Nossa, muito legal. Tô muito feliz por estar aqui. Só agradecer a Deus pela oportunidade e o meu pai também. Meu pai correu atrás da gente tudo. Preparou a motoca. Como eu falo só, subo na moto. Tchau. 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 Por enquanto tá de boa, né? Só reta. A Lu conhece tudo aqui. Pra começar tá bom, tá fácil. Tô conhecendo a moto. Tchau. 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 vai vir pela frente meu Deus, estou amando meu pai que me aguarde vai ter que me treinar agora, hein meu Deus, passamos ai, eu tenho um bom medo desses negócios mas para aqui fora acelera que a Mothu vai eu vou estar olhando e só estou ouvindo eu tenho medo de passar dessas fontes nossa, essas fontes hoje estou quebrando mais um medo ai foi bora nossa, a gente aí é muito top, sério, é uma outra vibe assim é outra coisa é 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 e e Eita, eu tô de uma assandada agora, hein? Eu vou ficar felizão Eu queria saber, eu já tinha um bom medo Um medo em passar em ponte de terra Porque as duas vezes que eu caí de moto foi na terra Então eu tinha aquele trauminha Vou passar a segunda Vou passar de segunda Porque a moto tá com mais força, né? Pra subir Caramba, eu tenho uma hora que eu vou fazer uma assandada muito louca E agora, hein? Tô reaprendendo, né? Como foi no asfalto Agora tô reaprendendo Aqui pra andar na terra Bora lá Parece fácil no vídeo, mas Sei lá É um pouco difícilzinho, mas é da hora É emocionante Pra acelerar Agora eu fui louco, né? Bora lá Bora lá Eu não posso olhar muito pro lado não Porque eu tenho um penhasco Eu tenho medo Sem freio Sem freio Eu tenho um motor Ai meu Deus Finsa Bora lá Finsa Finsa Se lhe dá como tu vai Caramba, nunca me imaginei fazendo isso Da hora Vamos lá Vamos ver o rio Vamos Que bom Obrigada Obrigada A minha mulher foi parada para dizer Vamos A lua vai mostrar um rio para a gente Obstáculo A gente levanta Ai que lindo Caramba, olha o tanto de pedra Vamos tirar uma foto Da hora Olha a cachoeira Da hora Top Já volto Vai Vai pular Vem Que começa aqui Será? Vai pular Que começa aqui Será? Vai pular Vai pular Calma ai Só que tem que Só que tem que Uma velocidade normal Assim Tá Não faz Seu desafio Ui Colla Doido Ui Ui Doido 用 Ui Ai ai Da hora Bora devagar, ai sim, primeiro salto, é bom que perde o medo né Uma coisa que eu quero aprender ainda é dar grau, isso ai ainda vou aprender se Deus quiser E agora vai ficar mais fácil com essa moto aqui né O bom que o meu pai manda você fazer as coisas é pra você perder o medo, entendeu E isso é muito bom, isso me ajudou muito, muito, muito Quando eu tava aprendendo a andar de moto né, tipo, moto de rua E agora tá me ajudando aqui né, agora eu tô aprendendo esse começo aqui Eu vou até ir atrás E foi assim, ai meu Deus Gente, eu tinha medo de passar em ponte, vocês tem noção, ponte assim sabe Bora lá pro subidão Calma, fica aqui meu toca Escorrega não Caraca Olha a subida Eu queria ser teu amigo, mas dá pra não ficar tão ligado assim Fala, eu já me arrependo em ponte, eu já tô ligado Eu já tô ligado